No sábado pela manhã, a Polícia Militar de Coronel Vivida foi acionada para um chamado na comunidade de Jacutinga, onde teria sido localizado um corpo às margens de uma estrada rural, o que foi realmente constatado. O corpo, que já estava em estado avançado de decomposição, aparentava ser de um rapaz trajando camiseta, shorts e tênis. Ele foi identificado pela mãe e trata-se de Leonardo Toseto, 26 anos, o qual já estava desaparecido desde terça-feira, dia 16 de fevereiro. A motocicleta de Leonardo já havia sido encontrada abandonada próximo à linha Padre, às margens da rodovia que liga a cidade de Coronel Vivida, a BR-373. A moto foi deixada nesse local ainda na terça-feira, dia 16 de fevereiro, feriado de carnaval. A família de Leonardo mora no bairro São Cristóvão.